E a muralha de Jerusalém em Redom Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos Porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso E foi o rei Ejebeon para lá sacrificar Porque aquele era o alto maior Mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar E Ejebeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Pede o que queres que eu te dei E disse Salomão De grande beneficência e bondade Tu usastes com meu pai Davi E tu continuaste com a tua bondade E sabeste que ele andou em seus caminhos Foi sincero em seu coração E andou nos seus caminhos todos os dias da sua vida E tu continuaste abençoando-lhe E tu desce de um filho Com a oportunidade de sentar no trono Que foi do meu pai Davi Mas ainda Deus Eu sou um menino E não sei sair e também não sei entrar Portanto te peço Que o teu povo é um povo grande e numeroso Que não sabe de ser entre o bem e o mal Dá um coração entendido para o teu servo que te pede nesse momento Sabedoria para poder aprender a julgar o teu povo Para que este povo possa aprender a saber o certo e o errado Porque quem poderia governar um tão grande povo como esse teu povo? E esta palavra apareceu com os olhos do Senhor De que Salomão pedisse isso E disse-lhe Deus Porquanto pediste isso E não pediste para ti muitos dias Nem pediste para ti riquezas Nem pediste a vida de teus inimigos Mas pediste para ti entendimento Para discernires o que é junto Eis que fiz segundo as tuas palavras Eis que te deu um coração tão sábio e entendido Que antes de ti igual não houve E depois de ti igual não se levantará E também até o que não pediste te dei Assim riquezas como glória De modo que não haverá um igual entre os reis Por todos os teus dias E se andares os meus caminhos Guardando os meus estatutos e os meus mandamentos Como andou Davi teu pai Também prolongarei os teus dias E acordou Salomão e esse que era sonho E indo a Jerusalém Pôs-se perante a arca da aliança do Senhor E sacrificou o holocausto E preparou sacrifícios pacíficos E fez um banquete a todos os seus servos Salomão julga a causa de duas mulheres Esse filho é meu Por favor, esse é meu sim O Senhor que morreu O Senhor é meu amor Você vai dar na mato E eu estou em cima dele Não estou de madrugada Esse é o meu filho Por favor, você me dá o meu filho Esse é o mesmo Esse é o seu Não é não Não é porque eu conheço o meu filho O que queres, mulheres? Queremos falar com o rei Espere Esse filho é meu O Senhor estava morto Eu conheço o meu filho O Senhor parece com o rei Pode me lembrar Pode me lembrar Por favor, me dá o meu filho Esse não é o seu O Senhor ficou lá deitado no morto Esse é o meu Não é o seu Ah, majestade Eu e essa mulher moramos na mesma casa E na luz do mesmo dia O que aconteceu? Eu nos fomos dormir Ela levantou Fui dar de mamar E depois foi o meu filho dela E o matou Porque ela fez Pegou o meu filho O filho pôs do lado dela Pegou o meu pôs do lado do meu Fui dar de mamar Direito do meu filho Ele estava morto E eu não era o meu filho Não era morto Eu vi, meu meu Eu tenho morte Eu falei Tu vi, meu meu Eu não compreendo Tu dizes que o filho vivo é teu E que o morto é dela O morto é o meu E tu dizes que o filho vivo é teu E o morto é dela O morto é o meu Não compreendo Mas ele de julgar essa causa Soldado Traz a minha escada Soldado Pega a criança Vamos dividir lá o meio Resolver essa questão Dá a metade pra uma Metaclaude Já que assim pode dividir Então me dá a metade Não, majestade Por favor, não faça isso Não, majestade Então meu filho vive Para ele Porque ele vive Porque ele vive morto Meu filho, meu querido 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 Mãe, vai em paz Meu filho, meu querido E continue na criação No temor do Senhor Sim, majestade Para que você Venha ter esse bom filho Durante toda a sua vida Também, majestade Muito obrigada Enquanto a você Como desejas A morte De um inocente Uma criança Que não sabe Disturir entre o bem e o mal Incligiste a lei de Deus Dura coisas E duras Provações Que terás Porque Quiser Te mentir ao rei E mentir a Deus Portanto Soldados Retira da minha presença E você pode Ir em paz E que Deus Que Deus E todo Israel Ouviu o juízo Que havia dado o rei E temeu o rei Porque viram Que havia nele A sabedoria de Deus Para fazer justiça Viva Obrigado Obrigado.